Então galera, vamos aí pra troca de óleo dela, já dei uma volta aí por volta aqui do conjunto. Parece que tá legal, a embreagem ficou boa. Eu só afoguei um pouquinho, porque eu achei que ela tava meio apertada. Aí agora vamos pra troca de óleo, se eu não tô enganado, eu pus um de óleo pra virar aqui embaixo. Então galera, eu já tirei a tampa do óleo lá do outro lado. E agora eu vou soltar o plug aqui. E pra variar, tá mega ultra, super preso. Galera, tava bem preso o bujão de óleo. O que eu tive que fazer? Eu peguei essa minha chave IL-17, que é bem grande e forte. Eu botei aqui no parafuso. A única posição que ela encaixava era nessa posição. Então aqui a chave ficava batendo. Tanto na pedaleira quanto no câmbio, eu tive que tirar. E aí com a chave nessa posição, sem medo, nem dor, nem piedade, eu dei um chute com o calcanhar aqui na ponta da chave. E aí ele soltou o bujão. Agora com o dreno solto, se Deus quiser, e nenhuma dificuldade a mais, eu vou conseguir trocar o óleo dessa moto finalmente. E aí, tava fora. Uhul, cagada. Eu não conheço bem a moto na DR, isso nunca aconteceria. Mas, agora, não tem mais nada que me impeça de andar com a moto. Então o óleo vai estar trocado, a embreagem eu já ajeitei. E o vazamento de óleo que tinha no cabeçote, eu acho que não tem mais. Graças a Deus. Então, beleza. O óleo já tá terminando de drenar. Quando eu terminar de drenar, eu for botar óleo novo, eu continuo a gravação. Então, galera, como eu falei, tem dois parafusos aqui que são chave Allen, mas um ainda é Philips. Bora usar a chave de impacto aqui pra soltar esse aqui. Soltou. Não tentem fazer isso sem chave de impacto, sério. Vai espanar o parafuso. E o parafuso já tá feio. Horrível. Diga-se de passagem. Depois partiu trocar esse aqui por um Allen também. Aí, agora, vamos ver se eu consigo tirar esses dois Allens aí ou se eles vão estar... Ou se eles vão estar presos. Estão meio presos. Eu vou pegar outra chave Allen, que essa eu não confio muito, pra tentar tirar aí. Eu juro pra vocês, me dá um medo danado de fazer isso. Eu fiz no aqui e já soltou. Só que ela faz um barulho que parece que vai quebrar. Vou fazer ela de baixo. Vamos ver se vai fazer o mesmo barulho que a de cima. Vamos ver se vai fazer o mesmo barulho que a de cima. Ai, dedo. Machquei o dedo. Ai, tá vendo? Soltou. Não tentei fazer isso com uma chave Allen vagabunda. Pelo amor de Deus. Essa aqui é uma G-Dory. É uma G-Dory não, é uma Belser. Isso aqui, beleza. Agora, essa outra que eu tava aqui é uma Miley. De um conjuntinho chinês que eu tenho hoje a mais. Eu ia tentar fazer com essa chave. Você ainda tá fazendo com essa chave das duas? Uma eu posso espanar a chave ou estragar o parafuso. Agora, o que eu tenho que fazer, já que eu sei que esses parafusos ficam meio apertados, é eu arrumar uns que tem a ponta. Não a baulada, porque essa baulada é menorzinha. A chave Allen é menor. Eu não acho legal. O bom seria usar uma chave Allen, que seria uma chave Allen mais grossa. E arrumar um kit de chave Allen longa pra poder soltar esses dois parafusos aqui. Porque eu machuio o dedo no segundo ali agora. E arrumar um kit de chave Allen longa pra poder soltar esses dois parafusos. Eu imaginei que isso fosse fazer uma cagada. Depois eu vou dar uma limpada nesse pedaço aí. E o segundo o ringue do filtro de óleo ficou lá dentro. Mas agora pelo menos eu já sei qual é a posição. Aí eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que limpar ele na moto pra tirar esse óleo que tá aí, ou então pegar uma estopa. O resto do óleo do motor já adenou praticamente tudo do outro lado. Aí é só colocar o meu filtro novo aqui desse lado de cá. E vou fechar o outro lado pra poder colocar o óleo novo. O bom é vocês fazerem essas limpezas com material que não solte muito fiapo. E que seja bem absorvente. Toalha de papel é péssima porque toalha de papel solta fiapo dentro do filtro. O perfex é bem interessante. Ele absorve e não solta muito fiapo nenhum, quase nenhum. Olha aí galera, a parte do filtro de óleo aí tá bem bonita. Né? Então agora é só colocar o filtro novo. Fechar tudo. Eu não tô com o ringue da tampa do filtro de óleo novo. Eu não tô com o ringue desse aqui novo. Eu vou aproveitar esse aqui e rezar pra ele segurar a onda. Pelo menos até chegar o próximo filtro com o próximo ringue. Eu comprar um separado e depois trocar. Eu tentei achar, não consegui. Vai ter que ser montado com esse mesmo por enquanto. Porque eu preciso do óleo novo pra poder andar com a moto. Então galera, eu já posicionei o filtro de óleo novo. O ringue vai lá no fundo, né? Vou até tirar aqui pra vocês verem. Tem um ringue aqui que ele vai no fundo aqui do filtro de óleo, né? Ele vai ficar apoiado aqui no fundo, né? E aí o que eu vou fazer agora é colocar a tampa, né? Mais ou menos apontada na direção. Então galera, desculpa eu não ter gravado exatamente a parte em que eu coloco de volta o filtro ali. O que que acontece? O ringue novo, né? Ele é bem gorducho, é um pouquinho mais gordo do que o antigo. Então eu tirei os dois o-rings do filtro velho, coloquei no novo. E o ringue velho tinha uma marca dos dentes. Tem três dentes ali naquela tampa que pegam no ringue. Aí eu já usei as marcas dos dentes antigos que estavam meio amassados já. E aí deu espaço bacana pra eu botar no lugar. Aí agora eu só vou parafusar os parafusos. Então galera, depois de apontar os parafusos aqui todos com a mão, eu vou terminar de fechar aqui a tampa com a parafusadeira. Pronto, tá aí parafusado. Eu só vou dar mais uma apertadinha com a chave ou talvez com a própria parafusadeira mesmo. E finalizou a parte do filtro, depois é só colocar o óleo novo. Então galera, eu já botei a tampa do cárter do outro lado. Aí agora eu só vou colocar o óleo novo por aqui. Então galera, bora botar o óleo novo aí. Eu tenho esse funilzinho aqui que vai me ajudar. Vou botar um litro. Um litro e seiscentos é o que manda o manual com a troca de óleo. Uma troca de filtro de óleo, né? Um litro já foi. Agora metade desse aqui. Eu vou botar um litro e meio. E aí a gente vê se... Se o nível vai ficar bom, se precisa botar um pouquinho mais. Tirar é meio difícil, né? Botar é mais fácil. Vamos botar um litro e seiscentos aí. Bora ver se o manual... Tá certo. Pronto. Um litro e seiscentos é o que manda o manual. Depois a gente dá uma conferida pra ver o quanto que saiu do cárter. Porque eu vou botar o óleo velho nas garrafas do óleo novo. Né? Aí agora é tampar. Ver como é que fica o nível e ver se o motor melhora um pouquinho o barulho. Que tava realmente meio esquisito. E a embreagem também tava meio estranha. Bora ver se vai melhorar com o óleo novo. Então galera, continuando o vídeo aí. É... O que aconteceu de problema quando eu troquei o filtro de óleo foi que eu não troquei o o-ring da tampa. Então vazou o óleo aqui embaixo nessa parte do motor aqui. Só que ficou meio folgado. Aí eu já dei uns apertos no parafuso e vou ver se resolve. E aí a segunda coisa que ficou pendente é lá do outro lado. Quanto ao vazamento no cabeçote, eu tenho quase certeza que já resolveu. Tanto é que eu já botei as tampas cromadas de volta. Então galera, o vídeo de hoje fica por aqui. É... Agora eu tô com essa mangueirinha de combustível nova aqui. Sem o filtro de gasolina. É... O vazamento aqui de trás eu acho que resolveu. Depois eu vou tirar essa tampa de novo pra ver melhor como é que tá. O vazamento da tampa do filtro de óleo não vazou dessa vez. Então... Beleza. Vamos ver se continua assim. E a moto agora tá andável. Dá pra andar de boa com ela. Os retrovisores são legais. Dá pra ver. Bem. Eu já dei uma ajustada aqui no retrovisor que tava muito pra baixo. Ele tava muito pra dentro. Não dava pra ver nada. Agora tá na posição direitinha. Né? O óleo foi trocado. O filtro de óleo também. Né? Várias outras coisas aí, né? Que a gente fez aí nesse vídeo. É... Agora o que vai ficar faltando depois é quando chegar o filtro de A novo. Instalar o filtro de A novo. E dar uma revisada nessa carburação dela depois aí. Porque... Hoje... Né? Eu andando com ela. Eu... O que eu tava achando que o problema era a enveagem, né? Só que eu percebi que se eu não acelerar muito. Se eu manter a aceleração até metade. Lá vai bem. No momento que eu viro tudo. O motor dá uma segurada. Então talvez seja alguma coisa de carburação. Ao longo do tempo aí a gente vai ajeitando a moto aí. Deixando a moto bacana. Né? Fica aí o vídeo por aí, galera. Muito obrigado aí. Valeu. Até o próximo vídeo.